E aí galera, beleza? Hoje vamos começar a nossa segunda aula sobre como tocar violão de maneira fácil, rápida e simples. Pessoal, no vídeo anterior eu falei sobre as partes que acompanham o violão, que são boca, tampo, cavalete, braço, tarraxas, casas, primeira, segunda, terceira e assim por diante. Primeira casa, segunda casa, terceira casa e assim vai. E para separar a casa, as casas umas das outras, os trastes ou trastos, que são os filetes de metade aqui pessoal. Existem muitas outras partes que acompanham o violão, como o tronculo, rastilho, capitache. E você poderá pesquisar eles na internet ou em livros e revistas sobre o instrumento. Mas essas são as básicas pessoal. E falei também com vocês sobre as cordas. Conta-se de baixo para cima. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta corda. Então pessoal, o nome das cordas seriam quais? Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. Pessoal, vamos falar agora com você sobre o uso das mãos. Você que é destro, a mão direita, os dedos da mão direita serve para você tocar o instrumento, colocar ritmo no instrumento com o polegar, com o indicador, com todos os dedos. Dedilhando, você chegará a este ponto. Não tem pressa. E a mão pessoal, a mão esquerda, o polegar da mão esquerda não se conta. Ele serve para você simplesmente apoiar por trás do braço do violão desta forma. Não é assim. Quem usa assim, poderá futuramente causar uma lesão no dedo, no tendão. Evite usar dessa forma, sempre desta maneira. Por trás do braço do violão e a mão assim, em forma de concha, sem encostar a palma da mão aqui. Sempre aqui, apoiado por trás do braço do violão e o dedo assim. Você poderá trabalhar ele delicadamente, sem encostar, sempre um espaço vazio embaixo, pessoal. E a mão esquerda ainda, falando sobre ela, você vai usar aqui, primeiro, segundo, terceiro e quarto dedo. Primeiro dedo indicador, segundo dedo médio, terceiro dedo anelar e quarto dedo mínimo. Pessoal, vamos começar agora, pessoal, a tocar, literalmente. Com o segundo dedo, que é o médio, você coloca na quinta corda da segunda casa. E com o terceiro dedo, que é o anelar, na quarta corda da segunda casa, pessoal. Dentro da casa aqui, ó. Lembrando que é a ponta do dedo, pessoal. Olha, a marca do meu dedo, ó. A ponta do dedo, ó. Quinta corda e quarta corda, segundo dedo e terceiro dedo, pessoal. Está vendo? E você vai usar aqui, dessa forma aqui, só isso, ó. Com o polegar, um, dois, descendo. Com o indicador, sobe, desce. Entendeu, pessoal? Fica assim mesmo, olha. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Se você errar, volte de novo e continue fazendo sempre isso aqui. Com o polegar, desce, desce. Com o indicador, sobe. E do jeito que ele subiu, desceu. Não é para virar o dedo de volta, não. Tem que fazer assim, é ver isso. Desce, desce, sobe. Aí, vira, não. Um, dois, três, quatro. Aí, desce, desce, sobe, desce. Só isso, pessoal. Continue assim. E vou mostrar para você dessa forma, olha. Um, dois, três, quatro. Sem parar. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Pessoal, espero que tenham gostado. Continue assim, treinando. Que o próximo vídeo, ele ensinar outra nota. E, consequentemente, uma música para você cantar, pessoal. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos.